Hora da notícia, sabadou, e eu trago pra vocês as últimas notícias e atualizações sobre a atriz turca Demet Özdemir e sobre o ator Jan Yaman. Vai ficar por dentro de tudo que anda rolando com eles, então gruda aqui comigo nesse vídeo que eu conto pra você todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as atualizações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas atualizações e vamos começar com a atriz turca Demet Özdemir, que anda de férias e postando com seus seguidores várias fotos e vídeos também dos lugares que vai conhecendo. E dessa vez, no dia de hoje, sábado não foi diferente. Confira aí comigo algumas fotos da diva turca Demet Özdemir que ela compartilhou com os seus seguidores. Todas essas fotos estão em seus stories, algumas ela foi marcada ali, como vocês podem ver. Demet, curtindo as férias. E também fique por dentro sobre as últimas atividades do ator turco Jan Yaman, que fora Viola Comemari, Jan segue atento também no empreendedorismo. Saiba mais detalhes através da revista Digital e o Matino, que vem com o título Jan Yaman em Minori, selfie na pastelaria Sal de Riso. Conhecido ator turco de férias na costa Almalfitana, uma parada em Minori. É obrigatória. Talvez ele mesmo tenha tirado a selfie. O ator que enlouquece mães e adolescentes, Jan Yaman, o rei, entre aspas, da pastelaria Sal de Riso, publicou no seu perfil do Facebook, conquistando milhares de likes e corações. Mas, por detrás da visita do ator turco à costa Almalfitana, pode estar um projeto empreendedor. Lembra que eu falei que Jan continua ligadinho aí para rodar mais dinheiro e fazer mais fortuna? Pois é. É que o próprio chefe sugere quando comenta. Às vezes, as amizades podem dar origem a grandes projetos com a hashtag, o que está a cozinhar. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês as últimas notícias e atualizações sobre Demetio Osdemir, a movimentação dela em seu Instagram, e uma notícia que saiu sobre o ator turco Jan Yaman no dia de hoje. Mas eu tenho mais coisas para contar para vocês. Até mesmo sobre a visita de Demetio Osdemir na Itália. Então, sigam ligadinhos aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Falando sobre as últimas notícias e novidades. Fui! Falando sobre as últimas notícias e novidades.